Pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Mais um tutorial vídeo pra vocês, tá bom? Chegou mais uma CPU na minha bancada E essa CPU aqui Então pessoal, chegou na minha bancada Essa CPU, o último cliente Pediu e falou, Alexandre Puxa vida meu, tô usando a internet Tava usando a internet e o computador Não acessa, não dá vídeo Não sei o que eu faço Vê pra mim, deixando o que tá acontecendo Bom, ele me trouxe a máquina Pra mim poder ver o que tava acontecendo No entanto que eu vou ligar ela aqui Pra vocês verem Vê o que tá acontecendo Deixa eu ver Deixa eu ligar aqui Vou ligar Não tá ligando Pera aí Agora eu vou ver se é certo Tá ligou Bom, sem a placa de publicard Não tá dando vídeo não, tá? Pode ver Sem a placa de publicard Não tem como eu descobrir Um defeito Mas o que eu tô vendo ali É erro de memória 55D4 Alexandre Como você sabe? Bom A placa de publicard Ela dá um passo pra você Tentar É Ter mais ou menos Uma charada Onde que tá Vem o defeito Então eu vou tirar Algum dos pints de memória Pra ver se a placa Vai voltar da vídeo Pera aí Eu vou Desligar Bom Vou fazer uma análise visual Aqui e ver qual a memória Que tá mais Bom Vou tirar primeiro Aqui O primeiro canto Bom Pelo que eu tô vendo Isso aqui é de 1GB Né Agora eu vou ligar A máquina Vou ligar ela Ó E Continua o defeito 55D4 É erro de memória De novo Vamos lá Eu vou tirar Essa memória Vou pôr Essa memória Aqui ó Ó Ó Certo Liguei Pode ver que o LED Tá aceso Agora sim Olha lá Funcionou Tá vendo Pessoal O problema Resolvido Era a memória Que tava Com defeito Bom O reparo Já foi feito Na placa Tá bom E Foi um sucesso Mais um conserto De Placa-mã Tá bom Agora Agora eu Pedi pro cliente Ou eu posso Restaurar Essa memória Passando uma borracha Ou Pedir pro cliente Comprar outra memória Tá bom Mas foi sucesso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado De vídeo Se inscrevam No canal E Até O próximo vídeo Se Deus quiser Basta Pessoal Próximo Obrigado.